Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Fabiola Pinheiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ó. Hoje eu vou falar de uns produtos incríveis que as mamães estavam aguardando ansiosamente e eu também. A Rinode lançou uma linha infantil, gente, mania de alegria. Essa linha contém shampoo, condicionador, creme para pentear, gel para o cabelo, sabonete líquido, colônia para meninos e colônia para meninas. Assista ao vídeo e veja que alegria! Olá amores, tudo bom? Hoje eu trouxe um pack de green cream usados por lascrim. Penteado, perfumado, o que você me diz? Com mania de alegria, eu sou mais feliz. Com mania de alegria, eu sou mais feliz. Com mania de alegria, eu sou mais feliz. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o nosso vídeo. Tchau, tchau!